E a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento, publicou na última sexta-feira o edital de chamamento público para procedimento de manifestação de interesse nos serviços de implantação, operação, manutenção e exploração comercial do aquário municipal. Segundo a administração, a concessão tem o objetivo de estruturar e viabilizar um aquário municipal para a exposição da biodiversidade de nossa região e implantar um novo ponto turístico no município. A instalação do aquário municipal visa atender o Plano Diretor de Turismo e a necessidade de melhoria de infraestrutura turística como potencial destino de quem visita a região do litoral norte. A expectativa é de que o aquário municipal seja implantado no Complexo Turístico do Camarueiro. As empresas interessadas devem entregar as propostas para participar do certame até as 16h30 do dia 30 de setembro na Avenida Siqueira Campos, no centro Caraguá. É importante um aquário, né? É muito interessante, é muito interessante. O que eu acho é que Caraguá precisa mesmo, porque tem uma população de turistas bastante grande. E a porta literalmente ali de entrada, tem a primeira captação desse turista que chega de todos os lugares, independente até do litoral da RM Vale, que já vai mais comumente para a região. Ali os camarueiros devem estar felizes, né? Porque vai aumentar a venda, né? Que bom para... é sempre bom para todo mundo. Isso é... esperamos que aconteça mesmo. E sem contar que o aquário por si só é uma coisa muito interessante mesmo. E aí E aí E aí